Lá sujo um amor da noite Que espero de amanhecer E de manhã sonhando vou pra casa Que o tempo não passa e fico sem saber Se a noite volta eu ainda sou o menino Dessa bela moça, quem sabe Coração que bate forte Ao doce som da tua voz E a melodia que não sai do peito Me lembra teu jeito, canto com você A noite é longa e a canção não para Foi-se a madrugada e um dia se vai